Sim, porque antes do principal sempre tem uma conversa, um namoro, um romance. O Casumiro não teve nada disso. Eu lembro como se fosse hoje, direitinho. Foi mais ou menos um ano. Sabe aquela sorveteria que tem na Cinelândia, perto do Odeon? Pois é. Eu entrei na sorveteria e fui lá dentro. Só que ao invés de abrir a porta dos cavaleiros, eu abri a das senhoras. Abria, sim. Dedicaram com uma dama que estava na pia, lavando as mãos. Eu ia voltar atrás, mas... Ah! Eu não sei o que houve comigo. Deu-me a louca. Aí já sabe. Traqueia fulano em bruto. Quer dizer... Não teve um bom dia, uma boa noite. Não teve nenhuma palavra entre a gente. Nada. Deu-me a louca. Agora eu vou dar uma coisa. Vai ter uma nova listaia. Aí já vou dê-me a louca. Aí já vou dar uma nova lista. Obrigado.